Tá bom! E aí, tudo bem? Tudo bom capitão? Rapaz, eu estava com saudade de você. Você é da onde? Eu sou lá de Paulista. É de Paulista, né? Não tem muito jeito de um casamento aí? Eu estou sabendo. Rapaz, eu ganhei uma sanfona boa. Eu fui convidado. Eu fui convidado, rapaz. Você é convidado, né? Quando a gente veio, você colou. Você colou a sanfona com a língua. Quem me diz esse relógio aí? Rapaz, já quer amar meu relógio. Quer vender? Quer vender? Não, não vou vender não. Eu estou sabendo que essa mota é sua. Eu não comprei mota não, rapaz. Eu não estou pobre, não pode comprar uma mota não. Você pode. É a mota do seu patrão, rapaz. Tem gente no casamento ali? Tem gente no casamento. Olha, é uns três mil. Você vai comprar uma pra eu? Eu não, que já tenho uma. Você já tem uma, porque eu sei que tem outra. São fona nova pra quê? Rapaz. Você vem me ver, pô. Você não vai convidar nós pra sapiar, não? Você já viu minha casa? Eu vi, não. Que homem é esse? Vamos lá, velho. Que homem é esse? Então, onde é você? Eu sou de Abrelima. Tudo bom, né? Você dá um trator pra vender a eu? Eu tenho um trator. Rapaz, não tem não. Um trator muito caro. Quer comprar um pra eu? Eu não estou comprando nem pra mim. Tem pra eu comprar. O trator está muito caro. É caro. A gente pode comprar lá em Cabeludo. Só se for. É caro, né? Vai comprar. É muito caro, né? Alan! Você me achou que eu fui comprar calcinha, foi? É o quê? Você me achou que eu fui comprar calcinha? Não! Foi? Não! Vinha se você pôr lá pra festa ali, meu filho. Hoje é dia de casamento. Você veio pra lá pra festa, tu foi? Foi ou não foi? Bora descer, bora. Você vai chamar nós pra sua casinha? Vamos olhar minha casada. Vem buscar eu e fui pro casamento. Não, o casamento é mais tarde, meu filho. Agora você vai se cuidar, vai pro casamento. É. Tem que se embelezar, né? É. Eu trouxe a máquina... Epa, socorro! Eu trouxe a máquina pra dar só uma passadinha aqui na sua bairro. Foi bom mesmo, Alain? Todo suado. É. Eu vim pra ajeitar a sua bairro um pouquinho. E foi? Você já viu? Já trouxe a máquina já. E aquela galinha ali, socorro? Vem pia? Não viu não. A galinha tá chocando em cima da cadeira de balanço. Não tem jeito de dar em baixo. 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 Oxe! Aí fica ali. Não sei não. Eu vou vir aqui, tio. Vai mais tarde. Vai mais tarde. O que é feito? Ô, caro lambida. Vai mais tarde, rapaz. É. Quem vai casar é tu ou é a noiva? Agora lá tá trancado. Não pode não. A noiva é. Vem a casa. 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 Bora lá pra nós ver a casa. Quando esse caboclo veio aqui, socorro. Francisco morava lá naquela casinha lá ainda. Faz tempo. Era a sanfona vermelha a primeira que eu tinha arrumado. Colava ela com a barba. Era. Era. Vamos lá pra fecha. Vamos lá pra fecha. Vamos lá pra fecha. Vamos ou não vamos? Vamos. Dá uma tiradinha na barba, meu filho. Vamos olhar ali a safona. Sim. Toma banho mais tarde, pra ficar fresquinho, caro lambida. Você que conta a fome daquela pariu? Não. 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 Vai contar. Ela vai contar. Hein? Pra que, meu filho? Aquela não vai parir? Vou tocar, né? Essa abelha vai parir, mano. Vai sair outra. Vai dar cria. Aquela dá pra tocar em pé, né? Não dá pra tocar em pé, né? Aquela dá. Você vai cantar hoje? Eu disse, eu disse. Mas, irmão. Você que conta a fome daquela pariu? Olha, galera. Como tá abençoado o dia hoje, cara. Olha que benção. Olha que interior lindo, cara. O interior que a gente mora é lindo demais, cara. É lindo, é lindo. Ah, Alan. Tá seco aí. Tá mostrando coisa feia. Tô nada. Quem vê esse cenário feio é quem não tem um olhar crítico pra distinguir e encontrar a beleza nas paisagens lindas que Deus deixou na terra. Pronto. Resumei tudo. Lindo demais aqui, cara. Lindo demais. E a fartura do nordestino é isso. Tá aqui, ó. Tá em casa, né? Tá em casa. A fartura do nordestino, ó. Quando Deus dá, Deus dá com força, ó. Deus dá pro maior. Deus dá pro menor. Dá pros feiturinhos, ó. Olha que beleza. Olha que benção. Olha o tanto de fruta. É? Pô. Não tem a extensão, não. É? Pô, gente. A gente tá arrumando a extensão na hora. Você só viu a velha? Aqui é a safona. Olha. Olha a safona aqui, ó. Agora. Nova, né? Presentou na sanfona. É? A sanfona. A sanfona? Atenção. É? Atenção. Segura aí. Vamos lá. Agora é hora de Francisco. Você tá onde? Você senta aí, Carolão, vida. Você vai tirar a camisa ou não? Carece? Eu tiro. Não. O que tu vai tirar essa camisa depois? Não vou lá dar pra daninha mais você, né? É? Vamos comprar calcinha, né? Não vai agora não, Carolão, vida. Só vai mais tarde. Na hora da farra, né? Vamos comprar umas calcinhas, né? Vamos comprar outro. A farra assim, ó. Vou comprar outro, né? É? Calcinha assim. Essa máquina tu tá falando? A máquina é minha, né? Quer dar conta nela? Ela não quer vender? É nova? É nova, irmão. É? É nova, é? Ela vai enviar o do carro, é? Que a sanfona. Tu vai tocar? E cadê a extensão, Carolão? E a extensão? E a extensão? Quer ver a extensão não? Pra que a extensão? A extensão? A sua moto tá em casa. A minha tá em casa. Pra vender, né? Não vai vender nada. A moto é pra andar, rapaz. Ele veio lá de Recife, Carolão. Ele veio lá de Recife, Carolão. Ele veio de Recife, foi? Foi. É amigo de Arlan, é? É. E a gente veio pro casamento. É amigo de Arlan, é? É. Arlan, tu levou pra Fadania pro seu porra. É? Levo eu. Mais tarde eu levo. E tu lhe enquanto caiu. Espera aí. Agora faz assim, assim, ó. Lhe enquanto caiu. Pronto. Assim, mais um pouquinho, assim, ó. Pra sanfona. Pronto. Foi quanto? Sanfona? 2 milhão. Falando que contou foi? Foi ou não foi? Não é bonita? É bonita, né? Feita uma melboa, né? É. Daqui a pouco você toma? É. Alain veio, né? É. Pra ficar lá em Daniel, hein? Uhum. Tem muita moto lá? Tem não. Chegou ninguém não ainda. Tem não? A moto só tem necessidade de tu, né? Tu quer ser o primeiro? Tu quer ser o noivo, é? Sim. Tu quer ser o filho das motos do povo, hein? O que? Por que você tá interessado? A sua moto você vende? É, do nada. Tem cabelo até aqui. Agora deu. O senhor, a bava dele tá crescendo. Vai emendar com cabelo. Vai emendar com cabelo. Vai emendar com cabelo. E agora? Não vai ser mais caro a lambida. É? É caro, né? Sanfone é caro, hein? Se quebrar aquela, tem outra não, né? Se quebrar aquela, vai tocar nas pedras. Levanta assim a cabeça, cara. Ela comprou outra pra eu. Hein? Comprou outra. Comprou ou não comprou? Hum. Tirar pra Daniel, mano. Tem que tirar a barba, né? Tem que tirar a barba primeiro. É. Lá que você tá boa, hein? Tá. Braba, né? Braba perdida, hein? Ele ainda toca de um carro de cana. E tem carro de cana lá mesmo? Ele me chama a filho de um copo. Tu não tem internet? Como é? Galera. Vou dar uma ajeitada no cara lambida aqui. Ajeitada não é? É. Tem que aparar a barba. Eu vou aparar com essa máquina. Eu não sei aparar com a gilete, porque eu nem sei nem aparar a minha. O cantor é você. Aí eu não vou cortar a francisco. O cantor é você. Já tem um barbeiro profissional já. O cantor é você. Que vai aparar a barba de francisco. E vai ser só o outro. Logo, logo eu mostro o resultado final. O cantor é você. Valeu, galera. Aí canta, meu filho. Foi aqui. Foi aqui o barco. Foi aqui o barco. Foi aí, meu filho. Olha, não derruba essa sanfona não. Pelo amor de Deus. Não quebrou não, mano. Se derrubar essa sanfona, você vai tocar em quem? Olha, não quis dizer que quebrou. Quebrou isso aqui, mano. Quebrou não. Ainda bem, mano. Olha lá. Vai andar pra lá. Eita sanfona boa da fera, mano. Ô, Francisco. Oi. Você tá melhor? Tô. Tá, ó. Mas não aguenta cantar não ainda, né? Eu vou agora pra maqui. Hã? Tu queres ir agora, é? Eu vou. Tu não comece nem banho? Como é que tu quer ir? Eu vou agora. Eu vou agora. Ó, o cara lá vida não aguenta cantar não, mesmo. Eu vou agora. Fazenda Tripo. Um abraço. Miguel. Eu vou agora. Quando fez uma música melhor, eu vou agora pro Miguel. Vai, Miguel Leite. Vai pra ver. Miguel, Miguel, é Miguel. tá dando só milhão? tá dando 2 milhão galera, não vai ter vídeo da banda carolambida no casamento não vamos levar essa fona a não ser que francisqueira mesmo, mas nós não vamos tá boa toda olha aí show de bola ei, safona nova e a casinha dele o que é que tu tem a dizer? é a primeira vez que a gente viu meu Deus do céu e outra, a hora que quiser comer, come a hora que quiser lanchar, lancha mandaram frigobar, tem guarda-roupa tem cama nova, tem banheiro novo, água comparando com naquele dia que tu vem comparando naquele dia que tu vem rapaz, vamos tá mil por cento mil por cento evolução incrível a sanfona colada aquele colado com a bala pra tocar sim você lembra que ele pegava passava a bala pra colar lembra, meu filho? eu guardo quer guardar? guarda, meu filho tá boa a fona tá boa toda eita sanfona boa da fera leva ou não leva? tu quer rir agora? tu não tomasse nem boi, caro lambida nem socorro, nem tião for ainda o meu filho você não vai cantar é meu isso aqui é? é ou não é? já botaram as paráquias lá, Daniel? botaram não vai tomar água, caro lambida já tomei água já galera, não vai dar pra Francisco cantar na festa porque ainda não se recuperou cem por cento infelizmente não, a festa é mais tarde mas vim com o amigo Jan lá de Paulista Recife tá com três anos que tu veio ou dois? tá com os três anos quando ele veio aqui visitar a gente tem até tem até vídeo, cara eu filmei ele, cara ele morava naquela outra casinha mudou de vida ou não? mudou sim mudou 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 na verdade ele começou a ter uma vida né? quando ele via lá abandonado ele viu ele viu a situação antigamente, cara e que bem são hoje ele só tinha umas lenhas lá deste casa uma panela velha e uma caçola ele só tinha uma caçola agora ele tem mais de mil o tetaninho caiu, né? que benção, cara graças a Deus em três anos a vida do cara mudou demais a minha vida de outubro já é cinco anos, cara graças a Deus cinco anos quando o pessoal vem adotar Francisco que é um cara incrível de umidade incrível que gosta de todo mundo o canal já tinha cento e vinte mil já tinha mais de cem mil inscritos aí foi que subiu vai ficar mais eu? é, vai ficar mais eu? você vai pra festa e vai ficar mais eu? e vai ficar de cana? quer ir tomar carro de cana olha quem chegou de novo sai, sai, siriri sai, sai, siriri sai, siriri não, você vai tomar seu banho e mais tarde eu vim lhe buscar ou eu venho do jeito que tu sou ele vai de pé pra lá ligeiro é pra eu viver tu no carro agora dá certo olha galera pra vocês pra vocês terem uma noção pra vocês terem uma noção galera olha aqui é a casinha de Francisco o canto que vai ter a festa é ali, ó é aqui, ó aqui é o canto da festa olha lá, ó ali é o canto da festa olha lá, ó ali é o canto da festa é o bar do Machixe, cara e o cara lambida tá aqui, ó olha aí o pessoal lá de Paulista Recife vai dormir na fazenda de Jean a fazenda de Jean tu perguntar se a mulher dele é casada é, Francisco? a mulher dele é casada com ele, né? com certeza, né? olha lá olha a mulher dele lá vixe Maria e ela é mansa ela é brava ela é brava, Francisco olha lá, ó mandando tchau pra tu, olha eixe o Francisco se perguntou se a mulher dele era casada agora deu bom agora aí é inocente show de bola, cara muito obrigado pela força pelo carinho de vocês e curtam os vídeos aí do casamento que é só o ouro mas fica assim, mas eu, né? fica ou não fica? vai levar eu, né? leva ou não leva? fica aí, mas vai levar eu vou tomar o banho, né? um abraço, galera fiquem com Deus tamo junto valeu ah, o amigo ali é topado o amigo lá de Paulista Recípio um abraço pra turma os motoqueiros de Paulista Recípio, né? você vende o carro aí você vende o carro aí você vende o carro aí bom, racharia você vende o carro aí MC MC é isso aí show, tamo junto valeu tchau, tchau 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 tchau